E aí, você tá bem? Eu pergunto porque eu quero saber mesmo. É porque, sinceramente, eu não me lembrava da última vez que me perguntaram isso, querendo saber como que eu me sentia mesmo, sabe? A vida, ela é uma corrida. E agora eu não tô falando do ato de correr não, tá? Mas, dessa mania de que... Parece que a gente sempre tem que tá fazendo algo, pensando... Pensando em como agir, como fazer, como prosseguir. Todos, sem exceção, vivem a maior parte do dia assim. Trabalho, sonho, alimentação, relacionamento, amizade, família, saúde. E isso não é ruim. Mas, convenhamos que é uma infinidade de pautas pra resolver. E isso nunca, parece que nunca tem fim. A verdade é que entra ano e sai ano. E nós ficamos sabendo pouco sobre as pessoas, sabe? Sinceramente. A gente fica querendo saber... É... O que é que elas fazem? O que é que a gente tem em comum? E não conhecer quem elas verdadeiramente são. Afinal, essa essência demanda tempo. A gente pergunta todo dia, qual aplicativo, qual batom, qual maquiagem, qual roupa, qual tênis, qual sapato, qual viagem, qual loja. Mas, não paramos pra perguntar se alguém tá bem. Como que essa pessoa realmente tá se sentindo, sabe? Como que tá o dia dela, a vida dela. Sei lá. E eu fico pensando assim... Será que a gente tá realmente interessado em algo além do que nos convém? É duro de pensar e admitir, eu sei. Teve um dia desses que me surgiu um momento em que alguém me perguntou se eu tava bem. E aí eu disse rápido e rasteiro que tava e pronto, acabou. E aí... Aconteceu uma coisa estranha que... A mesma pessoa refez a pergunta e perguntou... Tá, mas você tá bem? E aí foi quando eu percebi que... Ela realmente... Queria dividir o peso do dia comigo, sabe? E era alguém que, óbvio, tinha seus compromissos, seus afazeres... Tudo pra fazer... Mas, ainda assim... Ela queria jogar um papo fora, sabe? Ela queria ouvir eu reclamando dos problemas que não acabam. Das dúvidas. Sabe? Das ansiedades e da minha felicidade por ter acertado um bolo naquela semana. Eu falava e a pessoa sorria. E ouvir enxergar o próximo traz uma sensação de que a gente não tá sozinho no mundo. E é o verdadeiro ato do ser humano, sabe? Você tá bem não é educação, mas um convite pra quem deseja ouvir de outro mundo. Não exatamente os segredos, mas aquilo que se tem a dizer e sentir, sabe? Na vida, gente. Nós só levamos experiências e o que a gente cativou. E é preciso sentir e aprender mais com o nosso redor. Independente da velocidade da vida, o freio e o acelerador tá dentro de nós, sabe? Acelere quando precisar, mas freie sem culpa quando sentir que deve. Tudo bem?